O corpo de um homem que não teve identificação divulgada foi localizado boiando no Rio Lira, em Sorriso, região norte do estado. Mergulhadores do corpo de bombeiros foram acionados e fizeram a retirada do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde os legistas identificaram 13 perfurações, sendo duas por arma de fogo e as demais por algum objeto cortante, como uma faca, por exemplo. Ainda segundo a Politec, algumas possíveis identificações surgiram, mas não foram confirmadas. Até o momento, nenhum familiar procurou a polícia ou o IML para fazer a identificação. A Polícia Civil seguia investigando para identificar a motivação do crime e prender os envolvidos nessa execução. Débora Lobo para o Boletim 90 Segundos. Legenda Adriana Zanotto